E aí queridos e queridas, eu sou o Rafael Rocha e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais um vlog pra vocês, tá bom? É um vlog da manhã até a tarde comigo, então antes de qualquer coisa já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra que você siga por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e também não esquece de deixar o seu like que vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo. Se possível também deixa o seu comentário, tá bom? Ah, e antes que eu esqueça, vai lá no meu Instagram, tá bom? O link tá na descrição, eu vou estar passando aqui na tela. Procura pelo meu arroba ou vai aí no link como eu tinha falado pra vocês e me segue lá no Instagram que é a rede social que eu mais utilizo, tá bom? Então eu tô esperando por cada um de vocês lá, beleza? E fique com o vídeo. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pronto, gente. Como vocês viram aí, eu acabei de passar aqui uma pomada no rosto. Essa pomada aqui é pra fazer meio que um clareamento, gente. Ela é antibacteriana e também evita manchas na pele, essas coisas, tá bom? E, gente, agora eu vou aqui no mercadinho. É praticamente ao lado de casa, tá bom? Então, vamos comigo. E é isso, gente. 50 reais. É pra ficar passado. Bom, gente, vamos ali agora comigo. Eu vou no mercado ali mais acima porque tá mais em conta as coisas, né? Tô rico pra tá comprando em qualquer lugar. Vou comprar um negócio que o pai mandou. Tava vinha velhíssima máscara do Corinthians, perdedor, mas é meu time. Fazer o quê, né? E é isso, gente. Vamos me acompanhando. Quando chegar lá, vou mostrar pra vocês. É tudo que tem. Eu vou dar uma foto e fazer um touro, né? E aí, gente. Olha aqui o biscoito. Não vai lembrar o macaco aí, não? Não tá machado aí, não? O Timpé mandou vir comprar só um negócio. Não será que ele liguei só pra comprar outra coisinha a mais? Acho que não, né, gente? Deixa eu ver aqui. Será que vai ter um decim? Cadê a bagunada desse negócio? Aqui. Acho que vai jogar um desse, gente. Não vai jogar um negócio. Acho que não vai virar, não é? Tô voltando, gente, agora Comprei aqui as coisinhas Só tô daqui E é isso, gente Vamos lá, né? Gente, agora eu tô indo na casa de mãe Bem pertinho, gente, ó Só descer um pouquinho, virar esquina e pronto Já chega Vou mostrar pra vocês direitinho, tá bom? Fiquem aí Fiquem aí Gente, olha que céu lindo, velho Que lindo, velho Que lindo mesmo Yêêêêê Fiquem aí Fiquem aí Se inscreva no canal 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 Ative o sininho de notificação